Quer saber qual a melhor câmera para gravar vídeos de conteúdo? Fica no vídeo e vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e nesse canal eu trago diversas dicas para você criar seus vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Então, já deixa o like, inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos para o conteúdo. Uma coisa que sempre me pergunto é qual câmera utilizar para gravar os vídeos de conteúdo. E a resposta sempre começa com depende. Depende de orçamento, depende de que tipo de vídeo, que tipo de conteúdo você quer gravar. Mas hoje eu vou indicar quatro categorias de conteúdo e cada conteúdo com a sua câmera. A primeira câmera que eu vou indicar, se você quiser começar agora, você tem condições, é o seu celular. O celular de hoje em dia, qualquer celular razoável, razoavelmente bom, tem uma qualidade de câmera muito boa para gravar conteúdos para a internet, é excelente. Então, o seu celular, utilizando da maneira correta, traz muita qualidade. Se você quiser saber como gravar vídeos de conteúdo com mais qualidade utilizando o celular, clica aqui no card, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu mostro certinho como fazer. Vídeos de gameplay, vídeos de tutoriais que precisam somente aparecer o seu rosto e mais a tela do computador, webcam, uma webcam boa, de qualidade, vai ser tudo o que você precisa. Vou deixar na descrição a webcam que eu recomendo, tem uma qualidade excelente de vídeo, ela filma em Full HD, é bem fácil de instalar, na verdade é só plugar e ela já está funcionando. Uma qualidade muito boa é essa da Logitech. Segunda categoria, vídeos de vlog, nesse estilo aqui, como eu estou fazendo, câmera ali, eu aqui, conversando com a câmera, vídeos de conteúdo em geral, vídeos de tutoriais, vídeo-aulas, até mesmo para trabalho, tem câmeras de entrada da Canon e da Sony que são bem boas, razoavelmente baratas para começar e tem uma qualidade excelente. Vou indicar uma da Canon e uma da Sony. A da Canon é a SL3, uma câmera bem baratinha comparado às outras da categoria. Uma câmera de entrada da Canon, ela grava em Full HD, 4K, tudo o que precisa para ter vídeo de qualidade, vídeos para a internet com muita qualidade, essa câmera entrega. Então, aí é uma opção da Sony, se você tiver preferência de marca, eu gosto muito da Sony, eu utilizo o Sony, tem a Sony A6400, uma câmera muito boa, a telinha dela, ela levanta, então você consegue se ver enquanto grava, então é excelente para vídeos dessa maneira aqui. O de vlog, uma câmera muito boa, também grava em 4K, grava em Full HD, qualidade excelente de câmera. Terceira categoria, vlog externo, vlog quando você vai, sai para a rua, vai viajar, faz vlog na rua, a melhor câmera para fazer isso é a GoPro. Eu recomendo dar 7 para cima, recentemente lançou a 9, mas a 7 já é uma excelente GoPro, é a que eu tenho, excelente câmera, tem uma estabilização interna muito boa, vídeo de muita qualidade, o áudio dela já é muito bom, de repente, dependendo do conteúdo, você nem precisa de um microfone externo, só o áudio dela já é suficiente, então a GoPro para vlogs, vídeos externos, é uma excelente câmera. E por fim, a quarta categoria, essa é a top de linha, é para você que quer realmente trazer muita qualidade para os seus vídeos, ou até mesmo para trabalhar com o audiovisual, entregando muita qualidade. Como eu gosto muito da Sony, eu vou indicar a Sony A7 III. Ela dá para fazer qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de conteúdo, é bem cara, mas é muito boa essa câmera e vai trazer muita qualidade para os seus vídeos. Espero que tenha ajudado, esclarecido um pouco, a câmera depende muito do tipo de vídeo que você quer fazer, que você quer gravar, uma câmera vai ser melhor que a outra para determinado conteúdo. Então, espero que eu tenha ajudado. Se ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.